Padre Ángelo Salsinha, pela juventude Clibur Hermera Anan, atudo criatividade no sentido nacionalismo, onde contribui para o processo de construção do Estado. Juventude Clibur Hermera Anan, caclê-la quinta-feira, encontrou o presidente Clibur Hermera Anan, Padre Ángelo Salsinha, onde qualia com a atividade de nebocerializa e a comemoração do Loro Histórico. 12 de novembro, no 28 de novembro, batinane, nebocerializa e o município Hermera. Atividade nebocerializa e o evento comemorativo Rua de Macaranesan. Atividade pedagógica neboceriza e envolve estudantes ira. Há um debate científico, public speaking, e inclui evento desportivo. Também Padre Ángelo Salsinha, que soube a juventude Hermera Anan, atudo criativo no sentido nacionalismo, onde contribui para o processo de desenvolvimento nacional. O presidente promove, além de esporto, há um momento em que se realiza a prazer em música, poesia, de discurso, o que se realiza a prazer é uma figura importante de Hermera, uma camada maior do Bielo, que se realiza a minha figura de Utebe. Agora é o Iralene, também é o Iralene e também é o Iralibur, e também é o veterano, mas se realiza o problema da caridade da Hermera Anan, e a minha gente não se realiza. O presidente executivo Clibur Hermera Anan, Nuno Araúzio dos Santos, afirma que a memoração nem Cleam preparou na taxa em memória a Mário do Carmo Lemos Belo. Ele considera a Nessan educador, o motivador para a função de ser a irmã Hermera. A minha mesa é a bela a Tuhan, a nossa homenagem é memória a meu pai de Mário do Carmo Lemos Belo. A minha vida é o serviço, o serviço do Unido, o que foi a minha vida, a minha vida, a minha vida, o que é a tranquilidade, motivador, educador, não reconhecer como você é a irmã Hermera Anan, como o autor principal, em ponto de residencia, O protagonista é o nosso subterrâneo, seu excelente Momboto, Cairala Senana Guzmão, Maira Armeira, Rodim Amores, região 4, Nebe Cobre, Armeira, Ainaru, Lixá, Bobonaro, Suai, Noé Cusi, Anessantene, Senhor Ernesto Fernandes Dudo. Entretanto, a registração para o competidor se a atividade pedagógica e não esportiva. A rua e a Loro, a rua nula, recense a fulano. Não remata a Loro ainda a fulano de outubro. Enquanto, a abertura para o evento desportivo se a rua e a Loro, a Loro, recense a fulano de outubro de Nangné. É Jekyll Freitas, Holandino Pacheco, para RTTL. A tu reta informação factuais não atuais? Que te a Loro, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Siraceluk.